Olha só gente, nós estamos aqui com o Roberto, que foi surpreendido na semana passada, exatamente terça-feira passada né Roberto, com a visita da secretária de esporte, senhora Nete Grijó, que veio aqui informá-lo que ele não poderia mais comercializar nenhum tipo de produto. E o produto que ele comercializa aqui são salgadinhos, copinhos de refresco, balas doces para a família que vem aqui, num dos poucos lazeres que Maricá oferece para a família Maricáense. Além do aluguel dos patins, né, eu gostaria que você mostrasse aqui por favor, até os patins que são alugados tiveram que vir para fora da quadra. Roberto, você vive só dos salgadinhos e dos patins né, é isso daí que sustenta o evento, além dos apoiadores, mas o que realmente sustenta é isso né, o que aconteceu? Fala para a gente. Realmente a questão de salgados, lanches e locações de patins, é o que dá o fôlego mesmo para manter a patinação. Desde 2008 nós não temos remuneração da prefeitura, até entendo também. Embora a prefeitura tenha cedido... Cedido o espaço, nós somos muito gratos à prefeitura de Maricá, que recebeu o espaço físico, nos dando condição de realizarmos esse grande evento, trazendo-nos um grande benefício para as famílias locais. Inclusive a prefeitura apoia também as festas de aniversário, esse negócio todo né? Sim, nos sede ônibus e tudo, é bem legal, bem legal. Então não deixou de ser uma surpresa para você, esse comunicado que você recebeu semana passada, porque já tem 3 anos, vocês vão fazer 3 anos agora em janeiro, tem 3 anos que vocês fazem esse aluguel de patins e a venda de salgadinhos ali dentro. Exatamente. Foi uma surpresa então para você? Como é que foi? O que aconteceu? Fala para a gente. É porque é constrangedor para todos né, porque o lanche existe mesmo na verdade para suprir a necessidade de pessoal lá dentro, porque o meu lucro no lanche é mínimo né, eu compro para revender, eu não superfaturo nenhum preço de nada, então é mesmo para o cliente, para a família chegar aqui e ter o que comer, ter o que beber. Mas qual foi a alegação? O que a secretária falou para mim? O espaço é público, o espaço é público, isso pode ser comercializado. E eles só descobriram isso 3 anos depois que você está fazendo isso? Na verdade foram me deixando trabalhar, considerando que não tinha também ajuda, foi uma maneira de eles deixarem eu trabalhar também né. Só que agora, não sei, eu não tenho problema, acharam que foi melhor resolver de sua maneira né. Só que por coincidência, isso daí aconteceu uma semana depois da proibição do encontro dos pássaros realizado pelo vereador Luciano Júnior, né, que também foi proibido, acontecia aqui nesse local e também foi proibido. Então uma semana depois dessa proibição do encontro dos pássaros, aliás encontro esse autorizado pelo IBAMA, todos os pássaros são anilhados, é uma associação, acho que o vereador Júnior poderia informar melhor a vocês como é isso. Uma semana depois dessa proibição, ele é surpreendido com isso daí né. A secretária voltou a te procurar, porque nós levamos isso pra Câmara dos Vereadores, né. Foi, colocamos no Barão de Luan, colocamos no Cultura Arte, hein. E a secretária voltou a te procurar? A secretária me procurou porque eu não sabia o que se tratava, eu confesso a você que fiquei até surpreendido né, de tanta correria assim, mas realmente a família se mobilizou e não ficou nada satisfeita com essa proibição, né. Mas ainda não deu nenhum retorno pra que você pudesse... Não, ainda não. ...voltar a fazer essa comercialização. Eu acredito que ela esteja analisando essa questão, né, por ser espaço público. Então, estamos trabalhando aqui fora. O que é um absurdo, porque hoje... Muito constrangedor, é graças a Deus não está chovendo. É, hoje não está chovendo, na semana passada, no dia que você foi informado, estava chovendo. Estava chovendo, trabalhei de bar de chuva. Então, fica complicado. O que muito me constrange também, é porque eu sou o responsável do evento, criei o evento, e hoje estou limitado de trabalho de fora, porque se eu num local patins, o pessoal que chega também e quer conhecer o esporte patinação, por não ter ainda o seu patins, e a nossa patinação não funciona dessa maneira. Você e sua família tem o seu patins, você vai andar à vontade, a entrada é franca. Ah, no caso da pessoa ter o patins, você não cobra absolutamente nada? Absolutamente nada. O aluguel de patins, é... obviamente... Exatamente. É pra quem não tem, né? Os patins são alugados colocados por quê? Porque a manutenção deles é muito cara, entendeu? E em nenhum lugar do Brasil ou do mundo se aloca patins como aloca aqui. Qualquer patinação básica, se aluga patins por R$25,00, R$40,00 no mundo. Aqui eu alugo R$8,00, uma hora. E muitas vezes também se estende por muito mais ainda. E normalmente nesses lugares, mesmo que você tenha o patins, você ainda... Tem que pagar a entrada, exatamente. E aqui, quem tem o patins não paga. Não paga absolutamente nada. Então... Inclusive as minhas mesas eu trago, lava em casa também, não cobre nada de ninguém. Os acessórios também, nada, são cobrados. A intenção é que a patinação cresça mesmo e as nossas famílias usam desse espaço tão agradável. Porém, né, como não tem emprego nenhum, tem que sobreviver de alguma maneira, né? E até pra sustentar também o próprio patins, que é caro de se comprar, é caro de se fazer manutenção, pra ter essa alocação de patins. Pra manutenção, pra patinação, ela ter o seu giro. Nós temos alguns acorredores que também nos ajudam, mas eu também não sou abusivo em pedir nenhuma ajuda. Ele é salgado, sabe? Nós temos hoje uma ajuda de R$30,00 de cada patrocinador que nos ajuda. Poxa, é uma quantia assim bem... uma troca de gentileza, né? Nós temos o espaço. Bom, então, Roberto, vamos... já que a gente está vendo que, além do prejuízo financeiro que é na manutenção, é que na verdade estão cerceando, né? O pouco do lazer que a família maricanhense tem, né? Então, a gente pede, né? Já que o espírito natalino está tomando conta dos corações de todos, né? Que a nossa secretária, o nosso prefeito e todos os envolvidos, porque já existe um abaixo assinado sendo feito por usuários, pela família maricanhense, a gente pede que se sensibilizem, né? E voltem a deixar o Pátio na Show evoluir. Vai completar três anos e que deixa ele completar seis, doze, vinte anos, né, Roberto? É uma grande festa, inclusive, em janeiro. Nós esperamos que ela seja realizada, né? E vai ser realizada e com a presença da secretária que vai trazer a boa notícia pra gente. Sim, como damos, é um prazer mesmo que ela esteja aqui. Sempre é um prazer a presença dela e de todos os mais que estão envolvidos, né? Porque também, o evento também é feito também para a família, com certeza, de governo, né? Nós temos aqui crianças de pessoas que trabalham em secretarias de esporte mesmo, secretarias de educação, secretarias de turismo. Como já falei, a nossa patinação é uma grande família, né? A família Patina Show de braços abertos pra todos que queiram desfrutar do prazer de andar sobre rodas. Eu quero agradecer a vocês da TVC, tá? E eu tenho certeza que a nossa secretária vai se sensibilizar, irá junto ao prefeito e vai resolver em breve. Vocês retornam agora, vão parar, Natal e Ano Novo, retornam? É, retornamos agora na primeira terça-feira de janeiro. Primeira terça-feira de janeiro. Já com boa notícia da secretária. Nós aguardamos, secretário. Djal, Feliz Natal a todos, foi um prazer. Obrigado aí pela audiência. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Felipe. Obrigado. Obrigado. Obrigada.